Tem um pequeno janelinha Que lindo dia Que sol brilhante que vem de lá de fora Mas eu tenho fomeca Vou tomar um pequeno almoço E vai ser Ora deixa eu ver aqui no meu frigorífico Vai ser cenourinhas, laranjinhas Muito madurinhas Que amiguitosas que são Ai meu Deus Tanto lixo que eu tenho aqui em casa É a hora de o separar E aos ecopontos eu ir levar Ora bem Deve-me pegar aqui nos chanquinhos Bem, que sorte Tenho aqui os ecopontos na madeira Até vou deixar a porta aberta Aqui no prazo Somos todos amigos, se calhar não há problema Olha bem As pilhas no Espirão O papel no Arbolão O plástico No amarelo E o vidro 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 Ah, já está tudo separado Vou voltar para casa Eu tinha deixado a porta aberta, não tinha? Sim, sim Mas agora está fechada Querem ver que eu tenho um ladrão Ah, vou, 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 vou Ai, vou, 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 vou Ai, vou-me sair da porta então Trostos O que é? Eu? Eu sou o filhinho branco Eu sou o duro dessa casa Só fui ali pôr o lixo nos ecopontos E tu? Quem és? Eu? Quem sou eu? Eu sou a cabra de cabeça Que te salto em cima e te faz em três O que é que eu faço? O que é que eu faço? Ai, eu não posso voltar para casa Está ali a cabra de cabeça E só te ensino e me fazem? Três crianças Ai, e agora? O que vai ser de mim? Só me resta pedir ajuda ao meu amigo Olha, eu vou procurar aqui nos campos Olha, ali o cão Oh, cão, cão Oh, cão, cão Oh, cão, cão Oh, cão, ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me O que se passa, o filhinho branco? Sim, senhor, tão triste, o que se passa? Oh, cão Sabes, eu estou com um grave problema Então, o que se passa? Não chores? Ah, não chores Não, não chores Não, não chores Que eu preciso de forte e grande Então, diz lá o que se passa Oh, cão Eu fui ao prato pôr o lixo no zéclatouro, sabes? Mas quando voltei Estava lá aquela cabrês Que diz que me salta em cima E me falem Três Três, já risco Eu sou tão pequenino A cabra que abrês? Sim Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, carinho Eu não vou lá Eu não vou lá Eu tenho muito medo do medo Ruff, ruff Adeus, carinho Boa sorte Ruff, ruff Ruff O pão não me quis ajudar Fugiu o covado entre as pernas E agora Será que Quem é que me poderá ajudar? Deixa-me eu cá ver aqui Uma praga Ah, já sei A vaca mimosa A vaca mimosa Ela é muito grande e forte De certeza que me vai ajudar A afugentar a cabra que abrês Deixa-me procurar Olha a pequena 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 Oh, coelhinho branco Bom dia Estava-me a querer comer as pernas Mas a janta glitiosa Oh, baquinha Mas será que podes parar um bocadinho? Adolta um bocadinho Hum, bocadinho Olha, sabes A precisa da tua ajuda Muito, muito, muito Desde lá O que você faz A vista Sabes Eu fui pôr no lixo Um seco fofos Mas Quando voltei Estava lá a casa cabrês Ela diz Que me soltem E me fazem Dez Eu não sei o que fazer Estou tão triste Eu não sei o que fazer Estava-me a querer Estava-me a querer Estava-me a querer O olhinho branco Ela é muito má Ela é mesmo muito má Eu não vou lá Eu tenho muito medo O olhinho branco Desculpa Mas eu não me acorde Muito o que fazer Uh Isso é muito bem Dois queijinhos Da vaca de rio Uuuuuh 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 Nem poupou-se Queijinhos Ela não juntou E agora Que vai ser Minha Uuuuh Vai ser Minha Não sei O que fazer Ai Eu já não aguento mais Estou desesperado Ai Aaaaaaaaaaaaaaah 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 Aaaaaaaaaaah Queijinhos Com os dois filhinhos Ah Ai Não choras-te Tanto Amigo Oh, amiga, só me faltavas tu. Eu precisava de um amigo grande até hoje, muito pequenino. Oh, eu tenho um tamanho, sou normal. Oh, como eu sou uma normal. Pois é, escolhi a formiguinha, mas comentei. Mas olha, eu preciso de um amigo grande, porque tenho um problema grande em mãos. Então, o que se passa? Ah, outra vez. Vou contar isto outra vez. Ouçam bem. Estão todos ouvindo? Sim, sim. Ah, então é assim, formiga. Eu fui ao prazo, pelo qual eu já usei com todos. Porque reciclar é muito importante. Claro, claro que sim, claro que sim. O outro problema foi quando eu voltei, sabes? É que estava lá a cabra de cabrias. E uma salta em cima e me fazem... Tiras! O que é que eu vou fazer? Já pediu ao carro? Fugiu? As pernas é surrada. Ou melhor, o rabo é duas pernas. Depois, até aos cinco. Quisimos a marca mimosa, mas ela não me ajudou. Tenho em todos os momentos a cabra de cabrias. Laceu-se dos que eu, sabes? A cabra de cabrias é muito má. Pois é, e agora? O que é que eu posso fazer? Não te preocupes, amigo. Eu vou lá contigo. Vês? Sou pequenina e consigo entrar pelo buraco da fichadura. A sério? Tu queres tão pequenina mais me ajudar? Eu tenho medo nenhum. Vamos lá. A cabra de cabrias vai ver como é. Eu vou bater à porta, está bem? Vamos lá. Três, três, três. Quem é? Mas é um milagre. Não fui seguro. 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 A formiga, a rabiga, que te salta em cima e te pura barriga. Ai, ai, socorro! Ai, ai, socorro! Ai, ai, socorro! Ai, ai, socorro! Ai, mãe, eu nem sei como te agradecer. Como é que tu fizestes aqui? Como é que tu fizeste as cócegas, foi? Claro! As cabras têm muito medo das cócegas. Estás a brincar? Olha, eu nem sei como te agradecer. Queres ficar aqui na minha casinha comigo? Claro, colhinho branco. Mas olha, posso-me ensinar-se a separar os lixos. Porque reciclar é urgente. Eu sou uma formiga consciente. Ah, e como dizem os estrelinhas, Se é inteligente, Se cicla sempre. Adeus! Adeus!